Olá, eu sou Guilherme Domingos Ferreira, PBIC-CNPQ, orientado pelo Dr. Glessio Machado de Siqueira. E o título do nosso trabalho é Análise Multifractal da Fauna da África do Solo em Área de Floresta Amazônica. A área de Amazônia Legal ocupa cerca de 59,93% do território nacional e se estende ainda por nove estados. Ela vem sofrendo com os desamantamentos inconsequentes de atividades antrópicas, causando impactos nocivos à biodiversidade de flora e fauna. Os atrópicos terrestres, por estarem relacionados com o ambiente, respondem então rapidamente a qualquer alteração nas características de seu hábito. Assim, se torna importante conhecer a diversidade e distribuição local da macrofauna, pensando em minimizar esses impactos ambientais e traçar planos de conservação. Tivemos, portanto, como objetivos o de caracterizar a variabilidade espacial da fauna da África do Solo por meio da análise multifractal em área de floresta amazônica, no município de São Luís. De identificar os indivíduos da fauna da África a nível de grandes grupos taxonômicos, como ordem e família. E caracterizar a diversidade da fauna da África por meio da funcionalidade ecossistêmica e de índices de diversidade. O trabalho foi então realizado na reserva do Batatã da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, conhecido como CAEMA, cujo clima da região é o tropical úmido e temperatura média de 27 graus e uma precipitação anual de cerca de 1.163 mm. O solo da parcela amostrada é classificado como latossolo distrófico, na qual foram instalados 66 pontos em 3 datas de coleta diferentes, cujo comprimento total é de 325 m e um espaçamento de 5 m entre esses pontos. A armadilha foi instalada do tipo Pitfall Traps, a nível do solo, preenchido com 50 ml de solução de formadeído a uma diluição de 4%. Os organismos coletados foram então agrupados e classificados a nível de ordem e família. Foram então determinados os índices de diversidade para todos os pontos amostrais. E por fim, foram feitas análises de estadística descritiva e análise multifractal. Para os nossos resultados, nós obtivemos 5.272 indivíduos na primeira data de coleta, 3.676 na segunda data de coleta e 1.728 indivíduos na terceira data de coleta. Essa mudança relativa de organismos em cada uma das datas de coleta refletiu as diferentes condições climáticas dos períodos em que elas foram realizadas, assim como os valores médios dos índices simples, como indivíduos à margilladeira e riqueza de espécies, que para T1 foram superiores tanto a T2 como a T3. E essa mudança de organismos capturados, como consequência, decresceu nas diferentes datas amostrais, refletindo uma diminuição na quantidade de organismo total. O que nós tivemos a partir disso é que, de acordo com o Santos e o Tchal, em 2022, os sistemas com maior cobertura vegetal favorecem a formação de microclima e a oferta de recursos ambientais para a fauna da África. Em relação aos multifractais, nós tivemos que o valor de amplitude dos dados apresentou uma ampla faixa de valores. E esses resultados são promissores, pois eles demonstram que todas as variáveis estudadas foram descritas por um modelo multifractal, demonstrando que o comportamento dos atributos biológicos estão bem distribuídos na área, refletindo em diversidade e riqueza de espécies. A partir disso, podemos concluir, então, que os organismos encontrados na fauna idáfrica do solo, na área de amostragem, refletem o grau de conservação do local, tendo, portanto, um nível considerável de abundância de indivíduos e riqueza de espécies, caracterizando a área como uma boa área com complexidade estrutural e conservação do seu hábito. As distribuições espaciais das variáveis analisadas apresentaram uma forte heterogeneidade de escala, e as distribuições espaciais de indivíduos armadilha-dia, tanto em T1 e T2, como assim em Pielo ou em T3, foram melhores descritas por estruturas multifractais fortes e bem definidas, o que caracterizou uma maior heterogeneidade de escala para essas variáveis. Trouxe aqui algumas das referências que nós utilizamos para embasar os nossos dados e contribuir com o slide. Nossos agradecimentos, portanto, ao LabSolos, à FAPEMA, à CAPES, à UFMA e à CNPq, que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. Nossosam GERICAL